Olá, um pesquisador da Universidade Federal do Acre criou um plástico à base de bambu que ao entrar em contato com a umidade e o solo ele se decompõe rapidamente, mais precisamente em três meses. Normalmente o plástico comum leva até 500 anos para se desfazer. Nesse tempo ele contamina o solo, a água, entope os bueiros. O novo material é 100% biodegradável, além de não ter nenhuma substância química e como é proveniente da própria celulose, também leva adubo ao solo. Por enquanto, o plástico de bambu amazônico ainda está em fase de desenvolvimento. A próxima etapa é aumentar a resistência do material para então ir ao mercado. Os olhares do mundo estão voltados para o Japão por causa das Olimpíadas de Tóquio. Com uma cultura milenar, muitos costumes e modas dos japoneses também são uma atração à parte para os estrangeiros que vão ao país. Um deles é o formato das frutas. Melancias redondas não bastam no Japão. Por lá, o hábito é que essa fruta ganhe uma forma de cubo, o que facilita na hora de guardar. Também existe frutas em formato de pirâmide e até coração. O mamão é um milagroso remédio para o sistema digestivo. Rico em fibras, regula o funcionamento do intestino e previne constipações e prisão de ventre. E como tem alta concentração de ácido fólico, a fruta ajuda a manter os ossos fortes e previne a osteosporose. O mamão também ajuda no tratamento da sinusite, pois contém a bromelina, uma substância que diminui o muco e a inflamação. E assim como outras frutas do outono, como abacaxi e agoiaba, as cascas do mamão também podem ser aproveitadas no preparo de doces. Eu sou Laura Campos e essas foram as notícias do Agro Bonitinho de hoje. Tchau, tchau!